Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no hotel Amarilis em Riviera de São Lourenço E eu vou ensinar 3 penteados incríveis de verão Pra vocês fazerem quando vocês estiverem com aquele cabelo de piscina E pra dar uma variada no visual sem ter que usar babyliss, chapinha, secador Durante a sua viagem, vem comigo O primeiro penteado pra você ficar linda nesse verão é muito prático Basta colocar todo o cabelo de um lado só, o lado que você preferir E começar fazendo uma trança embutida lateral Lembrando de sempre passar as mechas por baixo uma das outras Isso cria um efeito 3D lindo e a sua trança ganha muito mais volume e corpo Continue trançando com bastante cuidado até a altura da nuca Quando todo o cabelo já estiver incorporado na trança Basta pegar um elástico de sua preferência e prender esse rabo de cavalo Deixe o restante solto e vai dar um efeito super bonito Música Você acaba reinventando o seu rabo de cavalo básico E acaba tendo um rabo de cavalo lateral com trança Fica incrível, né? Já o segundo penteado é uma evolução do primeiro Que você só vai precisar de dois grampos pra reinventar o primeiro penteado Basta pegar toda a mecha do rabo de cavalo Torcer em um único sentido O ideal é que o coque fique um pouquinho abaixo da altura da orelha E depois de todo o torcido você só precisa colocar alguns grampos para segurar Esse penteado é a opção perfeita se você quer emendar pra um almoço ou um jantar casual E ficar com o cabelo incrível a noite inteira Música Já a minha terceira dica de penteado pro verão é bem simples Pra quem quer ter um visual despojado depois de sair da praia ou piscina Você só vai precisar de dois elásticos de cabelo Prenda metade do seu cabelo como se você fosse fazer aquele penteado de princesa super clássico Depois disso divida em duas mechas e comece a fazer uma trança espinha de peixe Pra quem ainda não sabe fazer esse tipo de trança é super prático Assim que você dividir o cabelo em duas mechas Pegue uma mecha de cada lado e passe para o outro Em seguida faça o mesmo processo Pegue uma mecha de um lado do cabelo, passe para o outro E por aí vai Ou seja, é uma trança que você vai fazer somente com duas mechas Dá esse efeito incrível de espinha de peixe E aqui você tem duas opções Deixar a trança como está logo após fazer Que dá pra ver direitinho o efeito espinha de peixe Ou ainda soltar um pouco a trança pra ficar com um visual mais espojado e incrível E aí depende do seu gosto pessoal Mas de qualquer forma o penteado fica lindo, né? Esses foram os meus três penteados de verão Espero muito que você tenha gostado Se você gostou, clica ali em gostei pra mim Não esquece de se inscrever aqui no meu canal E até o próximo vídeo Um beijo e tchau Tchau